Saiu o concurso do Banco do Nordeste, são 710 vagas para nível médio e está aí uma excelente oportunidade para você ter a estabilidade financeira que você tanto quer. Eu sou Wagner Fernandes e eu estou aqui para te ajudar a passar em concurso público. Então já te peço, dá um joinha no vídeo, compartilhe com os amigos, inscreva-se aí no canal, dá um valeu nos comentários, me ajude a continuar te ajudando nessa aí maratona de passar em concursos públicos. Bom, lembrando sempre que você... Bom, vamos falar primeiro as informações básicas do concurso, depois eu dou recadinho, tá? A banca é a Ses Grand Rio e aí está uma coisa interessante, o bom desse concurso é que você, mesmo que não passe nesse, você vai passar, mas você já está estudando para o concurso da Caixa, porque é a mesma empresa que está organizando, a Ses Grand Rio. São 710 vagas, são 410 imediatas e 300 para formação de cadastro de reserva. As inscrições vão de 2 de fevereiro a 9 de março, a taxa está bem legal, R$65, tem isenções, possibilidade de isenção, a prova está prevista para o dia 28 de abril. O salário aí, só o basicão está em torno de R$3.700 e tem mais os benefícios. Bom, o recadinho rápido é o seguinte, aqui no site próximosconcursos.com, na verdade, não é um recadinho, é uma dica, você clica aqui em descontos, olha só o que temos aqui, você tem descontos no Melhores, cursos preparatórios. O interessante é que o GRAM tem 30% de desconto nos cursos individuais e daí dá um valor bem bom, se você não quiser, está com assinaturas, ele sempre tem promoções, é por isso que eu não falo muito. O Estratégia na assinatura e tem aqui nos pacotes, estão com 20% e são cursos bem bons. E em português tem a professora Flávia Rica, está aqui e tem outros descontos aqui e tudo mais. Tudo isso você encontra no link na descrição. Mas vamos lá, continuando sobre informações deste concurso, o que a gente vai ver? Vamos falar rapidamente aqui sobre o concurso e depois a gente vai falar sobre Estratégia de Preparação. Requisitos, nível médio, é isso, você tem que ter formação em nível médio. Além do salário, você tem auxílio alimentação, refeição, décimo terceiro, sexta alimentação, creche, seguro de vida, todos os direitos trabalhistas, possibilidade de participação no plano de previdência e a sessão profissional. As provas vão ser... vamos ver aqui se fala que... ok. As provas são língua portuguesa, raciocínio lógico e conhecimentos bancários. É bem tranquilo. E tem para todos os estados. Nas capitais tem praticamente Maceió, Salvador, Fortaleza, João Pessoa, São Luís, Belo Horizonte, Recife, Teresina, Natal, Aracaju. E tem cidades um pouco menores. Isso é as provas, né? Tem na Bahia, tem Feira de Santana, Barreiras, Irecê, tem várias cidades aqui. E aqui já tem as cidades que você vai trabalhar. Então, você pode ver quais as cidades todas perto de praias boas. É, que coincidência. Então, se você quiser também de outra região do país e morar perto de uma praia legal, está aí a sua oportunidade. Vamos passar rapidão no edital. Eu quero que você leia esse edital com carinho, mas vamos passar rapidão informações básicas. Aí aqui tem informações básicas, o salário. É, daí tem mais aqui, além do salário, tem 265 de, deixa eu ver aqui, isso aqui, gratificação, mais 947. Tem outros adicionais, né? Bom, requisitos para o cargo, daí tem de comunicação eleitoral, militar, direito político. Tem que ter 18 anos na data da admissão. Depois você lê com carinho escolaridade, tudo mais, né? Daí tem vagas reservadas para pessoas com deficiências. Tem avaliação, que vai passar para uma avaliação de uma equipe multiprofissional. Aqui eu estou olhando junto com você, né? Daí o que é deficiência e tudo mais. Tem cotas de 20% para pessoas negras. Daí tem como que é o procedimento de identificação, né? E as inscrições, data, tudo mais. A gente já conversou sobre isso. Daí se a pessoa precisa de adaptação, daí confirmação de inscrição, as datas e tudo mais. Aí as provas, qual a nota mínima. É interessante você dar uma olhadinha nisso aqui. Vamos passando aqui, o que mais? Recurso, isso aqui é importante. Caso você entenda que você acertou uma questão e a banca não está muito claro, tem duplicidade, você pode entrar com recurso. Aqui estão as datas. Daí os procedimentos para ser admitido, tem exame médico e tudo mais. As formas de contratação, como é que vai ser. E disposições finais. Daí aqui as vagas, né? Tem para as vagas imediatas e cadastros de reserva, quando é ampla concorrência, apropriador de necessidades especiais e negro. Daí você tem aqui especificamente. As cidades de lotação, como a gente já tem lá no site, onde vão ser as provas. E aqui o conteúdo. E aqui eu quero que você já comece a dividir. Divide o conteúdo assim. Pega aqui língua portuguesa. Não, vamos pegar uma... Mas faz com que língua portuguesa é muito amplo os termos, né? Vamos pegar aqui matemática financeira. Vamos começar aqui o primeiro. Números reais, operações, adição, subtração e tudo mais. Pega, faz uma planilha de Excel. Faz com língua portuguesa também. Eu só peguei matemática que é mais fácil. Ou vamos pegar aqui conhecimentos bancários que é mais fácil. Sistema financeiro nacional. Vamos pegar. Daí aqui o primeiro, né? Instituições do sistema financeiro nacional. Tipo, funcionalidades e atuação. Você pega isso aqui e coloque num Excel. Coloque num Word. Ah, isso eu sei. Não sei mais ou menos. Preciso estudar. Se você nunca estudou isso, ok. Vai ter que estudar tudo. Não precisa fazer isso. É pra você dar uma revisada depois e ver conforme tá indo, né? E agora vamos aqui pra estratégia no pós-edital. Bom, primeira coisa que eu quero que você entenda é que você vai ter que suspender a sua vida. E neste momento você vai descobrir quem é seu amigo de verdade. Porque até o dia da prova você não vai falar com ninguém. Ou vai falar minimamente, né? Então isso é muito importante porque você vai ter foco total neste concurso. Agora, claro que você vai dar uma descansada. Vai conversar com o amigo eventualmente. Mas nada de exageros, ok? Vale a pena fazer um cursinho. Se você já estudou todo o conteúdo, não. Vai só pra questões de concursos e não precisa. Mas a maioria não estudou, né? Eu recomendo o Estratégia Concursos. GRAM Curso Online. E pra português é o professor Flava Rida. Sendo que o Estratégia também. E o GRAM tem bons professores de português. Tem cupons de desconto, como eu já falei. Dá uma olhadinha. A gente deu uma passada rápida no edital. Mas eu quero que você olhe com profundidade esse edital. Revise muito. O maior erro que você pode fazer é não revisar, né? A técnica da repetição espaçada. Você tem que ser exposto ali umas 5 a 7 vezes a esse conteúdo. E revisar não é estudar de novo. Não é fazer nada disso. É você vai ler e reler rapidamente o conteúdo. Vai fazer algumas questões. Conheça bem a SESGRAM Rio. É uma banca bem particular. Principalmente em língua portuguesa mesmo. Sendo de ensino médio. Dá uma olhadinha. Faça bastante questões de língua portuguesa da SESGRAM Rio. Escolha uma estratégia adequada pra cada fase de estudo, né? Se você está iniciando, talvez não dê tempo de ver tudo. Eu até acho que esse edital tá enxuto. Você vai conseguir ver tudo. Mas vai ter que dar mais atenção ali pra conhecimentos bancários. Então faz aí um apanhado naquilo que mais cai. E não se esqueça, principalmente se você estudou todo o edital, de revisar. Se você já estudou todo o edital, revisão e questões de concurso. Você vai voltar na teoria só pra aprofundar ou lembrar aquilo que já esqueceu. Na semana da prova, uns 3 dias antes ali, eu recomendo que você dê uma relaxada. Vá pra praia. Se você estiver no Nordeste, isso é fácil, né? E caso você não consiga, estude até a véspera da prova. Não tem problema. Aí depende de cada pessoa. Mas a minha recomendação, se você consegue, se acalma e dá uma relaxada ali na semana da prova. Na véspera da prova, faz um checklist, tudo que precisa levar. Tipo de caneta, tipo de lápis, borracha, sei lá, alimentação, água, refrigerante. Não sei o que você vai levar. O que pode levar também não li em detalhes isso no edital. Mas você vai ter que ler, né? E é isso, pessoal. Depois eu quero que você volte aqui e comemore sua aprovação. Sucesso!